Quem acha, vive se perdendo, por isso agora eu vou me defendendo Da dor, tão cruel de uma saudade Que por infelicidade, meu pobre peito invade Batuque, é um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora, lá na PEM eu vou mandar Minha morena pra sambar Com satisfação e com alegria Essa doce melodia Que é o meu samba O samba, enfeite de oração O samba, na realidade Não vem do morro nem Mas da cidade E quem suportar uma paixão Saberá que o samba então Nasce do coração E quem suportar uma paixão Saberá que o samba então Nasce do coração Não vem do morro nem Não vem do morro nem